Gente, eu tô aqui em mais uma loja nesse shopping aqui na rua Vitor Hugo, tá? Tem aqui um Instagram da loja também, é uma loja de moda evangélica. Pronto, agora ficou. É uma loja de moda evangélica, tá? E eles fazem correio e fazem também ônibus, tá? E aí, aqui vai do 36 ao 46. Geralmente é assim que ele falou. Então eu vou mostrar pra vocês aqui uns modelinhos que estão bem bonitos. Agora eu não sei se essa daqui é... Deixa eu vir pra cá. Esses daqui é a certeza. Eu queria saber esse aqui, ó. Marrom de oncinha, gente. Olha que diferente. Que bonito. Ele não é manga longa, como vocês podem ver. Minha irmã foi perguntar o preço pra mim. Tá 50 no atacado? Tá 50 reais, gente. Esse aqui. Olha esse que maravilhoso. Né? Vai modelar super bem o corpo. Maravilhoso. Vou perguntar quanto que tá também esse rosa. E ó, gente. É nessa estampa aqui também, como vocês podem ver. Essa aqui é marrom. É um outro modelo. Tem esse rosa. Você pergunta, por favor? É que ele também tá atendendo, gente. Mas daqui a pouco eu volto pra falar o preço pra vocês certinho, tá? Tem esse vestido aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó. Ó, de manguinha. Olha esse recorte que diferente. Bem bonito. Tem também essa blusa. Ela é branca, só que eu acho que no vídeo tá aparecendo que é meio roxinha. Tem essa saia, que é um tamanho grande. Bem bonita. Ó. É no atacado o valor que eu tô falando. Esses dois são 50 e esse é 40 no atacado, gente. Com certeza eu vou aumentar uns 5 ou 10 reais no varejo, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui também. Tem essa jardineira. Olha que bonito. 35, né? Essa amarela. Olha que bonita. Tá 35 reais. Tem essa branca aqui, que é uma saia. Com suspensório. Eu não sei se é assim que fala. É, né? Vou perguntar quanto que dá também. Aí tem outros modelos, ó. De saias. Tem essas saias. Olha que bonita. É, é... Essa saia aqui, ó. Como vocês podem ver, tem esse tamanho. Que eu não sei se deve ser um 38. E tem essa daqui. Vou pedir pra minha irmã mostrar. Por favor. Gente. Essa daqui, gente, é um tamanho 46. Olha como é grande. Gente. Tem um pouco de elastano? 54? Meu Deus. Essa aqui é um tamanho 54, gente. É super bom. Porque tem gente que procura a saia assim. E não é tão estampada. É mais básica. Tem um zíper aqui. É que preto é meio difícil, ó. Esse aqui é tamanho 54. Como vocês podem ver. Olha aqui o tamanho. Como é grande, tá vendo? Então aqui tem bastante opções de variedade pra vocês. Farem vindo e dar uma olhadinha. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é 35 também? Esse branco, ó, gente. Também é 35, que eu mostrei pra vocês. Aí tem esses modelos de saia. Tem saia longa também. Vou perguntar quantos... Quanta saia longa? 40 reais qualquer uma. 40 reais qualquer uma, gente. Essa aqui é jeans. 40 reais qualquer saia longa. Tem aqueles modelos ali também. Olha que bonito. Bem verão, né? Esse branco aqui eu achei bonito. 40. Aí tem essas blusas aqui, que é mais socialzinha. Também fica bem bonito. Que nem essa daqui, ó. Vou perguntar. Vem de cinto também, eu acho. As camisas saem quanto? 25 reais, gente. PM, G e GG. E tem aquelas saias ali que também ajustam. As saias tá quanto? 25 essas daqui. E vem de cinto também? Vem de esses. Tá quanto? 10 reais? Ó, gente. Tem esses cintos aqui, tá vendo? Tem várias cores. Tem... É... Verde, rosa... Nossa! O vídeo tá estourado, gente. Ó, tá vendo? Mais sozinha. Quando eu puxo pra cá, fica amarelado. Não sei. Tá 10 reais, tá, gente? Os cintos. Aí tem bastante cores aqui também. Tem amarelo que tá bem no verão. Vai ficar bem bonito. Vocês vêm dar uma olhadinha aqui, tá? Ó, tem o Instagram tudo certinho aqui. E aí vocês falam que viu no meu canal que isso ajuda bastante, tá, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. E compartilhe ele, gente. Por favor. Isso ajuda demais. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.